E aí galera, bem vindos novamente ao canal Moreira de Volta com Resident Evil 7 Último vídeo a gente tinha conseguido pegar o cabo do elevador E o fusível, a gente já estava lá embaixo Quando eu ia lá para o S2 Que eu gravei agora em a pouco, é porque eu faço a gravação de vários vídeos no dia só Depois eu vou publicando aos poucos Mas aí tem um detalhezinho de uma sala que eu não vistoriei ainda Era até para eu ter pulado essa parte, né, porque Isso aqui todo mundo já me viu fazer Então, mas está aí Só para ficar bonitinho Aqui não dá para fazer nada, eu tenho pólvora Não tenho fluido químico Que é aqui no 2F O que é que tem no 2F? Tem aquelas salas que eu não visitei ainda Vocês lembrarem do último vídeo eu passei aqui correndo Eu passei aqui correndo, né, como eu estava dizendo Antes de estourar os miolos desse filho da puta E não investiguei isso aqui Vamos pegar uma pipoca aqui Um fluido químico, maravilha Dá para fazer o que? Não tem erva Mas tem pólvora, dá para fazer bala Bala E está uma zona aqui, velho E mais pólvora Eu estou com pouco espaço Ainda bem Ainda bem que está aparecendo os itens A gente está com uma quantidade boa de bala já Está ótimo, está uma delícia O elevador em pleno funcionamento Nós consertamos Vou voltar aqui no baú E vou guardar Essa pistola Porque enfim Está servindo de nada Guardar a moeda Os psicoestimulantes Eu não sei Se eu uso essa porra Para ver se eu acho algum itemzinho para ajudar As vezes esses psicoestimulantes A gente é doido A gente fica procurando coisa Onde nem existe Pronto Era essa sala aqui Que eu tinha ficado cagado Para entrar Porque eu acho que vai dar Olha, estou dizendo Eu sabia Eu sabia que ia dar merda aqui Eu esqueço Calbert Só tem Filho da puta Morre Filho de rapariga Foi munição Que sou uma porra Embora Eu vou Me vangloriar Que estou com muita munição Fala o que Aí gasta munição Que sou uma porra Para matar um viado desse Mais pólvora Mais barulho de bicho Erva Um cofre Que não abre Obviamente Porque aqui ele abre Resident Evil 1 Enigma dos quadros Está igual Esse aqui o verde Está para cima Esse aqui o rosto Está de lado Com o negócio marrom Para baixo Nossa Que fácil Agente corrosivo Ótimo Valeu a pena Caralho Que bagunça Inclusive Tem uma porta Aqui Nesse andar Que Abre com agente corrosivo Passei por ela Está com pouco tempo E o ácido É do bom Hein Véi Pegou Queimou Na hora O que eu peguei Fluido químico Fazer munição Tenho dois itens De vida Mas Bomba Ah A chave Do armário Do capitão Oxi Mais bomba É Estou bem armado Agora Já sabemos Para onde é Que nós vamos Agora Para a sala Do capitão Quarto andar Ficar de olho Aqui Ficar de olho Filho da puta Veio me seguindo Veado Delícia Agora sim Agora estamos Pronto para a treta Prepare-se Para a encrenca Encrenca em dobro O que é isso aqui? As câmeras Ah Ele está No S2 Mesmo Ai Caceta Essa Evelyn Está precisando De uns Cascudos Viu Onde ela está? Que piveta Filha da puta Eu vou Armar Daqui Que é a metalhadora Vou meter Tiro Em todo mundo Tem porta Que eu não Abri Foda-se Eu vou Para o S2 Mesmo Agora sim Agora Agora a coisa Está boa Está esperando É Pronto É nóis Fia Estou ouvindo Alguma coisa Opa Tem uma sombra Garotão Tu acha que é assim É? Vai Passa perto da bombinha Oh Delícia Fez Dodói Fez Filho da puta Filho do químico Forte Bora Faz um negócio De vida grande Aí Que é Para eu ficar Violento Sou o Rambo Sou o Rambo Eu sou o Rambo Está parecendo o que? As coisas agora Vão ser assim Na violência É bala Quero bala Bora Estou Estou invocado Agora Eu morri Véio Eu Dei o tiro Bicho Dei o tiro De Ele é muito mais frágil Com certeza O bicho Tomou dois tiros E não morreu Ele é frágil Para caralho Dá até pena De uma criança Dessa Desnutrida Desnutrida Ó como ele é frágil Filho da puta Bomba E a música é tensa A música É para deixar Até os cabelos Do cu Arrepiado E está aparecendo Munição Para caramba Então é porque A treta Aqui vai ser Sinistra Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Vai Essas bombas São tudo De bom Véi Ai Ai Cacete Porra Porra Tá trazendo Os bicho Grande Pra cá Pode não Isso é Tô com munição Com sua Porra Na metralhadora Tem que começar Tem que começar a usar Já já Senão vai faltar Espaço Isso aqui é munição De que? Arma de mão Porque está gemendo Mia Tá com medo Também tô Minha filha Tamo junto Nessa putaria Moeda antiga Moeda antiga Vamos usar Essa porra Aqui Deixei algum item Para trás Deixei Apoio Aprende Que eu usei Os psicoestimulantes Olha aí Foi o que eu deixei Para trás Tinha nem visto Munição De arma de mão Deixei Mais alguma coisa Para trás Deixei não Bora Tem espaço Para pegar Mais nada Não Nem isso Né isso não Área de carga Aquela porta ali É fechada Só tem ela Não tem Pra onde ir Bomba 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 É uma delícia Quantos bombos Eu tenho Cinco Não posso Atirar Na piveta Por quê O Ethan Ali Eu já matei Você Eu já matei você O Lucas Ou ainda Zoe Aqui E Ela 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 She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted-out tanker in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... And she forces her way into your mind, your soul. You can't fight that. You are connected to her and you can't resist the urge to. Oh, you're a real different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Porra, o cara era inocente, véi. A girl just wants a family of her own. Ela é a clave. Ok? Você encontra ela. Você stopla. Ethan. Free my family. Por favor. Porra. Porra. Momento... Remorso. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love him. Don't. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt you. Don't eat dinner. So what? You're not my mama. Remember? Onde é que eu tô, véi? Tô dentro de um casulo. Mia. Mia? Mia, como? Não há tempo. Você tem que sair daqui e encontrar ela. Aqui, pegue isso. O que? Espera, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou salvando sua vida. Você precisa ir. Eu não estaria capaz de resistir por muito mais. Mas eu usei o sono em você, filha. Você está curada. Agora, mas a cura aquela garota. Não, não. Mia! Não! Oxente. Ah, eu não tenho arma nenhuma, velho. Ok, você, filha. Que diabos você está fazendo? Por que o jogo está fazendo isso? Joga a gente sem arma nenhuma. Muita coisa com um bicho com um caralho de asa. Onde é que eu estou, velho? Tô num ponto... Um helicóptero? Um helicóptero? Um helicóptero? Tô ouvindo barulho de helicóptero, velho. Tô ouvindo barulho de helicóptero, velho. Aí vem o barulho. E alguma coisa dentro da água vai me pegar. Porra, bicho. Fiquei com remorso agora de ter... Minas de sal. De ter matado o Jake... O Jake, Jack, sei lá. Que porra é essa aqui? Um helicóptero. Puxa, aquele símbolo ali é familiar. Parece o símbolo da Umbrella. Um helicóptero. Eu vou fazer uma olhada. Fiquei com isso. Nós te conhecemos nessas coordenadas. Se você encontre a Evelyn, Orders são de chute para matar. Repita. Chute para matar. Você pegou as coisas da Mia. Foi? Que bom. Então vamos ver o que a Mia tem aqui para nós. Bomba. Minha escopeta. Metalhadora. Lança-granadas. E a Magno. Por que não? Olha só sincronar as na заção ou não tem munição. Na janela sem metade. A alma sem man Finn. . Vou me armar... Vou me armar. Pucando que para o. E aí, nós tamo como, tamo doido 3 moedas antigas, 5 moedas antigas, eu tenho alguma moeda antiga? Tem 3, bora usar aqui, tem 3, da direita aqui, esteroides Vou andar com munição aprimorada Não, dá com a munição comum, por enquanto Vamos ver o que tem por aqui E aí Não, dá com a munição Brincadeira rapá Agora brincadeira acabou, o negócio agora é sério Falando que o negócio é sério Tem bicho pra carai Tá valendo Tá valendo, tá valendo Bora ver qual é a de vocês Fluido químico Tô sem faca né, então É no tiro mesmo Fluido químico forte O que que eu vou fazer? Vamos lá no baú de novo Vamos lá no baú de novo Vamos lá no baú de novo Vou fazer isso aqui Vou juntar Vamos lá no baú de novo Cadê a erva daqui? Ah, vou salvar Batei esse monte de bicho Vamos dar um conjunto desse Caralho, tenho 43 munições aprimoradas Eu estou muito doido Meu irmão Sou nenhum rambo não, sou o Chuck Norris Eita que bicho Ficou sinistro agora Porra, esqueci de quebrar o bonequinho lá do navio O outro bonequinho que eu vi com a Mia Eita caceta Foi só uma filha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa 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 Armadilha Tudo passa É 중 Morreu não? Vácilo do caralho viu? Mais chuva! Mais erva! Vácilo do caralho! Vida tá verde ainda! Saúde amor! Acho que é porque eu usei os esteroides. Pá que só tem mofado viu? Pra cá o caminho é fechado. Um somzinho de magno. Faz um bem danado. E essas bombas aqui são foda demais. Eu vou equipar essas porra no lugar da magno. Não tô usando a magno ainda. 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 Da outra vez o bicho caiu com um tiro. Agora foi essa merda. Aí já tô com a vida amarela. Deve ver se o bicho vem atraído porque eu quebro a caixa. É não. Ele tava doido pra usar. Usar essa bomba né? É pra detonar com o bicho. Cacete meu irmão. Eu nem cheguei perto cara. Eu nem cheguei perto. Ah, o item que tem é um combustível de queimador, que eu não estou mais nem usando. Não sabia que ficava mudando não os itens, velho. Aqui pior que não tem como voltar, né? Os bichos vão me imprensar. Descarta essa porra. Vou pegar as bombas e já vou botar. Descarta essa porra. Sobrevivi a Tokai, né? É, parou de ser jogo de terror. Parou de ação. Eita cacete, os bichos vêm de todo lado, meu irmão. Aqui essa muniçãozinha... Paiosco não dá conta não. O negócio aqui é só uma munição aprimorada. Talvez eu pudesse até usar o carrinho para matar os bichos. A gente não sabe, né? Não dá para passar. Dá para vir para cá mesmo. Que é outro lugar aberto. Já tem bomba. E salvou. E salvou, ou seja, tem merda. E pelo jeito não é merda pequena, é merda grande. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Dizendo. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Então, um pouco. Um pouco. Hum. Ué, a piveta tá ficando com o cabelo branco e envelhecendo. Opa, tem uma sala de save ali na frente. Opa, tá ficando com o cabelo branco e envelhecendo. É isso. Destrói as células de qualquer cobaia com base no modelo, não é, não é. Acho que é isso que é pra fazer. Ah, garoto. É o soro que mata o polvo. Que mata o polvo não, que mata o polvo infectado, né. Mata as cobaias. A VEC produz os bichos. Salazinha de save, munição do lança-granada, guardar as ervas porque não tem nada pra usar essas bombas, eu acho que vou guardar também. Esse aqui eu não to usando. Tem mais primeiros socorros ali. Eu vou usar um aqui, ficar com o HP completo. Pronto, eu vou salvar. Então é isso aí galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dê o seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima. . .